Uma coisa que vários estúdios começaram a fazer principalmente após o sucesso dos filmes da Marvel foi tentar construir universos cinematográficos com suas franquias. Alguns desses planos deram catastroficamente errados, como o então Dark Universe, e outros surpreendentemente deram certo, como o então Monstaverse, que caminha para ter sua primeira série live-action, e um quinto filme que terá o Kong e o Godzilla lutando lado a lado contra uma grande nova ameaça. Mas enquanto o Godzilla dos Estados Unidos está dando certo, e o Godzilla japonês? O último filme live-action do Godzilla no Japão foi Shin Godzilla, um filme espetacular que trouxe realismo e o horror do que seria ter uma versão atual do rei dos monstros atacando a humanidade. No final do filme temos um take enigmático que mostra pequenos godzillas humanoides saindo da cauda do Shin Godzilla. Porém, por mais que tenham várias teorias do que esse take signifique, ele não é um gancho para uma sequência. Shin Godzilla é um filme solo, logo você que desconhece a franquia pode assistir esse filme de boa sem ter que se preocupar com os outros mil que tem. Só que depois de Shin Godzilla e depois do sucesso do Monstaverse, claro que várias pessoas especularam que o próximo passo da Toho seria começar um novo universo cinematográfico semelhante aos filmes da então era Hensei de Godzilla, a série de filmes dos anos 90 onde cada filme começava onde o último terminou. Esse novo universo supostamente se chamaria World of Godzilla e começaria esse ano com a chegada de um novo filme do rei dos monstros produzido pela Toho. Mas, é, pra minha infelicidade que esperava muito um universo cinematográfico produzido pela Toho, ou uma série nova de filmes semelhante à série de filmes dos anos 90, esse novo filme novamente será um filme solo e não, não será o começo de um novo universo cinematográfico. Mas isso quer dizer que isso é algo ruim? Claro que não! Olha Shin Godzilla, um filme solo muito bem feito do Godzilla e que diverte e gera discussões super interessantes até hoje. Só que ao invés do filme se passar na atualidade como Shin Godzilla, esse novo filme vai se passar no final ou pouco tempo depois do período da Segunda Guerra Mundial. Então, eu teorizo que esse filme vai ser uma espécie de remake fiel do primeiro filme de Godzilla de 1954. Vai ser tipo o filme do King Kong de 2005, uma versão atual do filme de 1933? Se for esse o caso, eu tô muito ansioso pra ver esse novo filme do Godzilla, principalmente porque uma das coisas que eu mais curti no filme de 2005 do King Kong foi a reconstrução do período histórico dos anos 30 nos Estados Unidos durante a Era da Grande Depressão pós-Crisis de 1929. Seria interessante ver o Japão no período pós-guerra tendo que lidar com a reconstrução do país e, ao mesmo tempo, tendo que lidar com um grande dinossauro flamejante. Seria legal ver um universo cinematográfico sair disso? Claro que sim! Mas já temos o Monsterverse e outra que o interessante dos filmes da Toho pra mim é que eles sempre trazem novidades pra franquia e inovações para o Lagartão Atômico. Então, tô super de boa com esse novo filme ser apenas um filme solo do Godzilla. Então, Toho, surpreenda-me! Tô ansioso pra ver o que vai sair desse filmão. Antes de terminar o vídeo, queria agradecer mais uma vez ao meu amigo KDM Monsters, que conseguiu essa informação diretamente de um informante da Toho. E, claro, queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham desse novo filme do Godzilla da Toho ser um filme solo? Você gostaria de ver um novo universo cinematográfico criado pela galera da Toho? Ou acha melhor deixar esse rolê de universo cinematográfico com a galera do Monsterverse? E o que você acha que vai sair desse novo filme japonês do Rei dos Monstros? Alguma teoria ou ideia do que será essa nova história? Joga aí nos comentários! E, como sempre, vamos trocar a famosa ideia! Curtiu esse vídeo? Então, por que você não compartilha com a galera pra ajudar a divulgar o canal? E se você ainda não conhece os filmes, curtas e webséries da Deslegendário, por que não dá uma checada? Temos certeza que vocês vão curtir pra caramba! É isso! Valeu! Tchau!